Música Os parlamentares aprovaram o projeto de lei 567 de 2020 de autoria da deputada Marina Elou da Rede que institui o programa para prevenção de doenças infectocontagiosas caracterizadas como epidemias ou pandemias entre os profissionais da segurança pública e da administração penitenciária do Estado 18 moções foram votadas e aprovadas em bloco mas o deputado-major Meca do PSL fez questão de registrar o voto contrário Do item 3 ao 21 que são as moções, correto? Eu só quero registrar aqui o meu voto contrário em relação às moções no item 4, no item 8, 10, 11 e 12 que são moções do deputado-tenente Coimbra eu tenho muito respeito ao deputado-tenente Coimbra mas os nossos policiais não estão precisando de palmas os nossos policiais estão precisando que os deputados oriundos das forças armadas e militares votem a favor dos policiais quando em plenário Aprovado também de autoria do deputado Douglas Garcia do PTB o requerimento para a criação de subcomissão para elaborar estudos e preposições para o auxílio da Polícia Militar e Civil no combate a distúrbios civis generalizados em manifestações políticas É uma subcomissão para estudos de distúrbios civis a gente viu que aconteceu infelizmente na estátua do Borba Gato nós vimos que aconteceu infelizmente algumas depredações de patrimônio público que ocorreram na Avenida Paulista e o regimento prevê que a gente pode utilizar subcomissões com relação à Comissão Específica de Segurança Pública dentre outras para elaborar estudos e esse estudo acaba sendo feito um relatório e esse relatório é votado pela Comissão, aqui em específico a Comissão de Segurança Pública e enviado para as autoridades aqui de direito Então ficou, se eu ficar com o presidente vocês vão escolher mais três para essa subcomissão, ok? Isso, perfeito, pode deixar